É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla ela é fascista, fascista, roa na minha pica Debaixo da umbréla ela é fascista, roa na minha pica Debaixo da umbréla ela é fascista, roa na minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Agora ela grita, tá? Não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta Não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta Não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta Não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta É lógica que a setinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbréla ela é fascista, fascista na minha pica Debaixo da umbréla ela é fascista, nada minha pica Debaixo da umbréla ela é fascista, nada minha pica Ela é prendada não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada não usa lança, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a bucepa E não importa onde ela esteja, Maria Piro só quer liberar a bucepa Não importa onde ela esteja, a Inapiru só é livre pra você Não importa onde ela esteja, a Inapiru só é livre pra você A Inapiru só é livre pra você